E aí, galera! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Camília Rodrigues. Estamos iniciando mais um vlog nesse lindo canal, pra glória do Senhor. Aleluia! Gente, hoje nós vamos pra Limeira. Limeira é um pouco longe, tô indo dormir aqui na Dai de novo. Pra gente combinar de ir, que é mais fácil. Já é meio caminho andado, né? Mas enfim, gente. Hoje é sábado de aleluia, porém na igreja não vai ter alguma coisa comemorativa. Então a gente vai pra lá, pra Limeira. Mais um culto de mulheres que bensem, junto com a pastora Thaís Benevente. Vocês vão gostar, gente. Vocês vão gostar desse vlog. Vocês vão ver mais os bastidores dessa vez. Tentar mostrar todas as meninas, tá bom? Olha, o caminho é bem longo. É mais ou menos... É mais de uma hora. Eu acho que é quase duas horas de viagem. Então... Tem muita coisa pra mostrar no meio do caminho. As meninas e tudo mais. Nossa preparação. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí pra continuar fazendo vídeos desse jeito. Me siga nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok. Também tô sempre postando. Eu espero muito que vocês gostem, gente. Vamos lá, hein? Que hoje vai ser uma bênção. Tô com expectativas lá em cima. Tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas maravilhosas hoje. Em nome de Jesus. Eu vou começar a me trocar. Meu cabelo já tá parcialmente pronto. Eu fiz antes de dormir. Coloquei uma toquinha de cetim. Mas agora eu vou me trocar. A maquiagem eu vou fazer lá ou talvez na van que a gente vai. Não tenho certeza ainda. Mas eu ainda vou fazer babyliss no meu cabelo. Tem gente me perguntando como que eu faço babyliss no meu cabelo, gente. Então talvez eu mostre aqui, tipo, bem rápido, sabe? Como eu faço. Vou me arrumar e já apareço aqui pra vocês. Gente, eu vou tentar fazer babyliss agora. Eu fiz aqui porque eu tava tentando gravar de um jeito e não deu certo. Eu basicamente separo meu cabelo em duas partes. Aí eu vou pegando mecha por mecha. Essa mecha aqui foi a que eu tentei fazer. Aí, esse lado do cabelo, eu coloco o babyliss aqui e enrolo ele pro lado de fora. Tá vendo? De fora. Espera uns minutos. Minutos não, segundos. E pronto. Só isso. E aí, desse lado, eu enrolo da forma que fique pra cá. Tá vendo? Tipo isso. Basicamente isso que eu faço no cabelo inteiro. Olha, gente, acabei de fazer meu cabelo. Ele vai soltar ainda um pouco mais, né? No caminho, andar ainda. Mas é isso. Basicamente, a gente tá meio que atrasado. E eu tô me atrasando mais aí. Então, a gente se vê. Nós chegamos na estação de Utinga. Fala oi, Dai, por o canal. Oi, gente. Gente, vou botar um negócio aqui. Tudo bem. A gente tem que chegar lá meio dia e dez. Na sede, no caso, né? Agora são onze e meia. Onze e meia. Já já a gente tá lá. E o Utinga é pertinho. Mais ou menos. Mas é isso, gente. Vamos lá. Será que elas vão aparecer no vlog? Gente, nós chegamos aqui na van já. Peraí, galera. Estamos arrumando pra ir. Olha lá. A Dai ali. Olha lá as meninas. Oi, oi. Falou oito do vlog. Partiu de primeira. Ô, Glória. Vai saber? De depressão e de coisas pra baixo. Gente, alguém... É... 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 Olha gente, estamos quase chegando, mas olha aqui, um outro ali também, quase dormindo. Aqui, olha aqui vocês, está dormindo também, está todo mundo quietinho. A moça até desligou o som. A gente acordou muito cedo, eu e a Thais, a Thais está dormindo aqui. Então eu tenho motivos para estar com sono. A vida do crente não é fácil. Acordou Thais? Oi Thais, bom dia. Já pareceu dormindo para estar com sono. Não está chegando. Chegando lá a gente mostra para vocês. Na minha liberdade, edade, 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 não. Vem bebê, sai de vão. Sine do mestre Jesus. Vamos ver se tem que dar barata depois. Limeira, chegamos! Gente, estamos em Limeira. Estamos entrando em Limeira agora. Olha que lindo. Só ainda não chegamos na igreja. Estamos chegando, estamos chegando. Gente, chegamos. Vamos descer agora da van. As meninas já desceram. A gente é as últimas. Vamos mostrar a igreja para vocês. Cheguemos! Chegamos, pessoal! Aleluia! Olha lá, que lindo! Olha que igreja linda! Vou mostrar. Vou mostrar, gente. Muito linda. A gente vai passar o som agora, porque a gente é importante. Olha aqui. Olha lá. Muito linda. Meninas! Olha aí! Estamos nos arrumando agora. Já passamos o sol. Não gravamos. Não. Mas tudo bem. Alguém deve ter gravado alguma coisa. A gente acha um vídeo por aí. Já gravaram. Já gravaram. Gravaram, gravaram. Fala baixo, fala baixo. Gente, quem tem escova de cabelo? É isso, gente. Eu vou passar uma maquiagem aqui, ó. Essa cara linda ainda depois do ceisinho. Gente, a camisa é linda, não é? É. Fala baixo. Gente, não é nada. É sobre isso. Mulheres que vencem. Gente, estamos achando agora um lugar para tirar foto. Olha como essas mulheres estão lindas. Fala baixo. Galera, olha lá. A gente vem para as igrejas. Ainda sai daí que eu saio de mim. E a gente fica tirando foto, curiando na cidade. Olha lá. Vocês não vão tirar? A igreja está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Tirando foto. Sobre isso. Gente, estamos aqui. Olha que lindas. Fala aí, Marília. Gente, preparação a mil. Falta só alguns minutinhos para começar e vamos que vamos. Gente, quando eu for famosa é a Marília que vai ser minha baixista. Fala baixo. Glória. Gente, é monstro, hein, monstro? Quais as suas expectativas? Vou ser entrevistadora agora. Quais as expectativas para o culto de hoje? Para o culto de hoje vai ser só chuva de bênção nesse lugar. As mulheres vão sair daqui saltitantes. Saltitantes. Choque e fogo. Estamos aqui com Maísa. Oi. Você é Caires, né? Caires, Caires. Vamos lá. Entrevista. O que você tem de expectativa para o culto de hoje? Ah, muitas expectativas. A gente coloca expectativas no Senhor e não tem nem como ele fazer menos do que a gente imagina. Oh, Glória. É sobre isso. Estamos aqui com Dayane Vickert. Ela acertou. Ai. Suas expectativas para o culto que há 10 minutos começará. As melhores possíveis. Oh, Glória. Oh, Glória. Sarah Santana. Acertei, galera. Fala aí. Suas expectativas para o culto? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Grandes expectativas. Oh, Glória. Estamos aqui com Thaís Neves, Brasil. Suas expectativas, amiga, para o culto de hoje? Só glória misturada com aleluia. Oh, aleluia. Criamos uma nova amiga. Qual é o nome da senhora mesmo? Jussi. Essa é a Jussi. Suas expectativas para o culto de agora? Estou com expectativas de muitas bênçãos e milagres. Gente, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Oh, Glória. Gente, falta mais gente, tá? Estamos aqui com Letícia. Suas expectativas para o culto de agora? Eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Primeira vez que eu vou estar ministrando com essa banda, com essas pessoas maravilhosas e vai ser top. Oh, Glória. E as minhas expectativas para o culto de agora, gente, estão lá em cima, entendeu? Porque Deus não decepciona. Aleluia. Tá na frente. Menininho, tem que fugir. Oh, Glória. Aleluia. Oh, receba a nossa adoração, Pai. Tu, Santo. Receba o amor das Tuas filhas, das Tuas servas, Senhor. Diga mais uma vez, Santo. Santo. Glória, Glória. Glória, Glória. Glória, Glória. Todos juntos bem forte. Venceu o rei Diga isso mais uma vez, venceu Venceu o rei O teu nome engrandeceu E agradecer-te E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és Pois só tu és o Deus Queres que venceu Por esse poder O teu nome engrandeceu E o teu nome engrandeceu Por esse poder Já começa a acontecer Tudo mais e menos A chuva passa o segundo lugar Aleluia, o meu caro é fio Aleluia, o meu caro é fio Que o céu é o que eu faço A mão aberta nas mãos Veja o que há de diá Por esse poder O meu caro é fio O meu caro é fio Que o meu caro é fio Que o seu irmão é fio Mãe caixa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai 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 o 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 comenta compartilha com seus amigos siga no instagram no tiktok siga também as meninas lá tá nas redes sociais delas que elas manjam muito arrasam demais Deus abençoe a vida de cada um de vocês que ficaram até o final desse vídeo é isso gente só não esqueçam de deixar aí o seu like antes de ir tá bom Deus abençoe gente e até o próximo vídeo em nome de Jesus